A sorte chegou O pai tá perdendo, meu pai tá perdendo Perdi meu pico, meu pai tá perdendo Meu pai tá perdendo Aí o pai tá perdendo E aí o pai tá perdendo Que apavorada Cê é louco Meu time não passou isso aí não Que amassada Vamos que Vamos, vamos Vamos ver Tem isso também E vamos Caralho